Um grupo de amigos resolveu se juntar e fazer o Natal do Bem para a criançada do bairro Luísa Queiroz. Foi um dia inteiro de atividades e começou cedo na Escola Marinalva Soares. E essa ação a gente procurou principalmente dar amor, cidadania, carinho, atenção, que eu acho que são os verdadeiros pilares do espírito natalino. Então a gente não quer simplesmente, não queria simplesmente só pegar essa criança, dar um presente e um cachorro quente. A gente ofereceu um dia inteiro, que a gente está chamando de dia extraordinário para elas. O evento reuniu cerca de 160 crianças que foram previamente cadastradas. Brincadeiras lúdicas, lanche, escorrega, pula-pula, tudo para fazer a alegria da garotada. Coreografos de música gospel também fizeram parte das atividades. O professor Mógenes foi um dos amigos envolvidos na ação. Porque a gente está trazendo aqui para essas crianças a felicidade do momento do Natal. Natal é partilha. Natal é desejar a essas crianças o que nós tivemos há muito tempo atrás, que é o brincar, o alergrácio e principalmente se está ouvindo a palavra do Senhor. Como tudo era dedicado para elas, as crianças aproveitaram bem o dia. Brinquei de pular, já comi pico, já comi algodão doce, já merendei. É muito pula-pula, é muito legal. Pula-pula e a bolinha de piscina ali.